E a gente começa esta edição falando do Brasil. O nosso país é um dos com maior incidência de raios no mundo, sabia? Estima-se que pelo menos 200 pessoas morrem todo ano vítimas de descargas elétricas. Baseado nisto, a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto entrou com um pedido na Justiça obrigando algumas prefeituras da região a implantar para-raios nas escolas. A ação foi proposta pelo promotor da Infância e Juventude de Rio Preto, André Luiz de Souza. Ele pede que prefeituras de Rio Preto, Cedral, Badibacite, Guapiaçu e Piguai Uxoa instalem para-raios nas escolas que não possuem, as que já tem, que realizem a manutenção nos aparelhos. Nós intentamos a ação justamente para que cumpra a legislação na questão e no critério de segurança para crianças e adolescentes quando inseridas dentro das unidades escolares. A ação vale também para as escolas estaduais. Segundo o levantamento do Ministério Público, em Rio Preto, mais de 100 escolas, tanto municipais quanto estaduais, não possuem o aparelho. Na ação, ele pede que as prefeituras façam licitação e instalhem o equipamento em 180 dias, com multa diária de R$ 500,00 por cada escola sem a proteção. Caso contrário, mesmo com a sentença do juiz, mesmo com a fixação de multa não for implantado, talvez no futuro é uma tentativa até de interdição desses estabelecimentos, porque precisam da questão de segurança implantadas e a garantia para o atendimento das crianças e adolescentes da região. O Brasil é o campeão mundial de incidência de raios. Estima-se que cerca de 100 milhões deles atinjam anualmente o país. E pelo menos 200 pessoas morrem em decorrência desta descarga elétrica. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Rio Preto tem uma densidade de descarga elétrica de 7,43 por metro quadrado por ano. No ranking estadual, a cidade está na posição 419. Este professor e especialista em tempo diz que o para-raio é fundamental para dar mais segurança, principalmente em locais abertos e que possuem uma grande concentração de pessoas. Com o para-raio você consegue fazer com que essa descarga elétrica chegue muito mais rápido no solo. Você direciona ela a chegar na terra e isso facilita diminuir o risco de algum dano, tanto à vida quanto a aparelhos elétricos. É, realmente é um perigo e tanto. Bom, vamos então agora às respostas das prefeituras. A prefeitura de Rio Preto disse que já se manifestou nesta ação, prestando todos os esclarecimentos solicitados e está aguardando a decisão. Disse ainda que a maioria das unidades municipais de educação possui para-raios. A prefeitura de Badibacite disse que vai cumprir o pedido do Ministério Público e que também já apresentou os documentos exigidos. Guapiaçu e Uchoa disseram que fazem manutenção com frequência e que as escolas estão com todos os equipamentos em ordem. Já em Epiguá e Piguá, a prefeitura disse que cumprirá dentro de 180 dias as exigências feitas pelo MP. Já na prefeitura de Cedral, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto.